Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Pois é, estamos aqui para mostrar os resultados da nossa adubação com ureia. Como é que ficou o nosso capim miagui, como ele reagiu, como vocês puderam ver no vídeo anterior. Até vou colocar um trechinho do vídeo aqui para vocês verem. Como ele estava amareladinho, como ele estava fraquinho. E olha como é que ele ficou agora com essa nossa adubação que nós fizemos. Realmente teve um resultado incrível. Deu o resultado que eu esperava. Ele se fortaleceu, se desenvolveu de forma bastante espantosa. E me surpreendeu o quanto ele reagiu. Vou começar mostrando aqui para vocês, vou inverter a câmera. Para mostrar para vocês como é que está o desenvolvimento dele em apenas uma semana. Uma semana de adubação com ureia. Como ele se desenvolveu. Então, como eu estava falando para vocês, olha como ele está vindo bonito. Ele mudou aquela cor. Ele estava com aquela cor amarelada, fraca. E teve uma reação tanto de crescimento quanto na cor do capim. Ele ficou escuro. Olha que tolceiras bem bonitas, bem desenvolvidas. Essas tolceiras aqui já estão com aproximadamente uns 40 centímetros, mais ou menos. Tem alguns locais que ele está um pouquinho mais baixo, outros um pouquinho mais alto. Mas nem se compara com aquele capim da semana passada. Já teve realmente uma diferença incrível. Como vocês podem ver aqui, teve uns locais que falhou bastante a semente. Tem uns locais aí que a semente realmente não nasceu. Mas de modo geral, foi uma excelente implantação. Olha aí como é que ele está. Bonito, bonito. Eu acredito que mais uns 15 dias eu vou fazer um piqueteamento aqui. Com um sistema de choque. Para aí entrar com o gado. Só vou fazer piquetes pequenos, né? Para que o gado não desperdice. E controlar o horário de consumo. Para que eles não fiquem pisoteando muito, capim judiando muito. Então, nessa área aqui eu acredito que eu vou fazer uns 4 piquetes mais ou menos. Então, e soltar eles aí. Eles vêm, fazem aquele pastejo, dão uma baixadinha. E eu já retiro para não retirar toda a massa verde, né? Porque se retira toda a massa verde do capim. Com certeza ele vai demorar um pouquinho mais a reagir. Porque ele vai ficar sem folhas para fazer a fotossíntese, né? E não é a nossa ideia que ele demore. A nossa ideia é que ele venha rápido. Se desenvolva rápido. E com esse pastejo eu acredito que ele também vai dar um perfilamento maior. Então, aí está o nosso caprichado, o nosso capim miag. Então, meus amigos, vim aqui só fazer esse vídeo rápido. Tem chovido bastante essa semana. Eu acredito que no acumulado de chuvas, nós já temos aí mais de 200, 300 milímetros de chuva aqui no extremo sul. Teve algumas regiões que deu até 600 milímetros com alagamentos. E isso acabou provocando prejuízos para muitas pessoas, né? Então, mas para o capim miag aqui, na realidade, ele gostou. Ele gostou porque a ureia conseguiu atingir o objetivo que a gente queria. Então, e está aí bonito. Bonito como vocês podem ver. Tem algumas tolceiras que eu acredito que veio na semente que não é, eu acho que não é o capim miag. Talvez o mombassa. Olha aqui, esse aqui. Essa tolceira que não é, deixa eu ver aqui, essa tolceira que não é de capim miag. Ela é outra variedade. Eu até vou deixar ela se desenvolver um pouquinho mais. Eu não sei se ela é calmeirão, que ficou escuro assim por conta da adubação com ureia. Ou se ele é alguma outra variedade. Mas no geral, olha aqui, vou me abaixar aqui para mostrar para vocês. Olha como está bonita. Olha ali, a tolceira é bem bonita. Aqui, na ponta das folhas, eu acredito que já dá em torno de uns 50 centímetros. Aqui é como vocês podem ver. Então, está começando a virar folha, a largar a folha. As tolceirinhas estão começando a se formar. Então, eu acredito que mais uma semana ou 15 dias, nós já poderemos entrar com o começo do pastejo. Vou virar aqui para vocês darem uma olhadinha no nosso curumi também. Eu joguei uma ureiazinha nele também. Então, como vocês puderam acompanhar, eu passei herbicida. E alguns locais onde o herbicida deu uma atingidinha nas folhas, deu uma queimadinha, tanto na cana-de-açúcar quanto aqui no curumi. Ele deu uma queimadinha nas folhas. Matou, acho que, uma ou duas tolceirinhas com a deriva do herbicida. Mas, como eu falei para vocês, é impossível você conseguir controlar toda uma lavoura sem a utilização de herbicida. Seria na base da enxada, da capina. Então, é difícil. Você não consegue. Principalmente eu que trabalho sozinho, trabalho na cidade. E os meus momentos de folga, que são sábados, domingos, antes do horário e depois do horário, então, que a gente se dedica aqui a fazer o que a gente gosta. Que é cultivar e cuidar dos animais. Então, aqui, nosso panorama de curumi. Ao fundo, um pouquinho mais lá, o nosso BRS capiaçu, a cana-de-açúcar. E aqui, a nossa implantação de capim miagi. Vindo bonita, bonita. Alguns locais bastante ralo ainda, não se desenvolveu. Mas, eu acredito que, assim como se desenvolveu bem, agora nessa última semana, nos próximos dias, ele vai voltar a se desenvolver. E aí, mais pra frente, nós vamos ampliando esse desenvolvimento. Vamos plantar um pouco de curumi nesse costado de morro. A minha intenção também é colocar algum tipo de braquiária. Pra que nós tenhamos, aí então, uma qualidade e quantidade de forragem suficiente pros nossos animais. Então, meus amigos, não vou poder gravar muito, que já voltou a chover, já está voltando a chover novamente aqui. E eu não posso me molhar. Porque o dia que eu fiz o lanço da ureia ali, eu me molhei, peguei uma gripe. Como vocês podem notar, eu estou um tanto ainda com o nariz congestionado. Então, se eu me molhar de novo, é complicado. Então, a gente tem que se cuidar. Olha como está bonito essa rebrota de capiaçu. Linda, linda de se ver. Eu joguei uma ureiazinha nela. Então, e ela ficou bonita demais. É uma área que nós estamos tirando, já, pra servir triturado no coxo. Então, é isso, meus amigos. Esse foi o nosso videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um videozinho um pouquinho mais rápido, menos elaborado. mas, estamos aí. Um abração em todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tenham uma excelente semana. E recebam o meu abraço aí, de coração aí.